Olha esse outro cachorrinho da Barbie, gente, que para esse filhotinho, olha lá, para um filhotinho, que fofinho, aí o outro, mas realmente da cor da manhãzinha, arraparei mais, quer ver, mais filhotinho, lá vem mais filhotinho, esse assim é da cor da mãe, aquele era mais creminho, né, agora vai colocar aguinha para poder dar banho nele depois que nasce, não pode fazer isso, né, não pode, todo mundo sabe que não pode dar banho no cachorro depois que ele nasce, porque é a mãe que lambe ele, mas tá bom, é brinquedo, né, gente, é só para a gente curtir o negócio, tá, lavou, passou a escovinha, secou, teve três filhotinhas, gente, três filhotes, ai que mundo é isso que a gente tá vivendo, gente, o pastor da África, ele não pode pisar no chão, gente, ou seja, o povo fica correndo ali para jogar os panos e ele passando por cima, olha lá, gente do céu, que loucura, gente, que coisa feia isso daí, né, gente, porque o povo tá idolatrando o pastor, não é a Deus não, cara, que coisa ridícula, nossa, gente, olha lá, o povo tratando o pastor como se fosse o rei ali da coisa, sabe, sabe, sendo que o pastor, primeiramente, ele tem que ter humildade, sabe, com as pessoas, tal, e isso é desumildade, né, ele querer pisar em cima dos panos, não, gente, ao invés de pegar alguém ali, caridosamente, sabe, acolher a pessoa, tal, não, quer pisar no pano, se sentir no rei, e o cara tá nem, tipo, tá assim, ó, desfilando, gente, o povo ali correndo, ai, gente, isso daí é muito ridículo, cara, olha, gente, é muito feio até de olhar, gente, olha lá, o povo desesperado, gente, olha, nossa, o povo não, o povo não conhece a palavra de Deus verdadeira, não, não conhece, não, gente, o povo tá, ó, sem sabedoria, não, gente, esse slime aí é da hora, esse daqui eu gostei, viu, porque, tipo, você faz meio que a sopa ali, vem o slime, meio amolegado, né, o slime, aí vem todos os ingredientes pra você fazer, tipo, a sopinha, não sei, né, de camarão, aí você coloca ali tudo misturado em cima, aí você vai e coloca o camarão, o camarão, eu já não sei se é de slime, acho que não, não é ter força pra poder puxar isso, né, gente, olha lá, olha lá, mexe e tudo o resto, eu gosto quando mexe no final, gente, isso pra mim é satisfatório, sabe, isso daqui pra mim não tem pra ninguém, gente, o pessoal compra o slime, faz o que tem que fazer e depois amassa tudo, sabe, olha lá, falei que o camarão não era de amassar, gente, olha que ficou lindo esse slime, tudo brilhoso, né, gente, olha que legal, gente, olha isso daí, praticidade de pessoas gianas que mexem com slime, viu, pra fazer isso, olha que legal, olha, ficou tudo misturadinho.